Seja bem-vindo à resolução das questões de 21 a 30 do e-book sobre frações. Se você quiser baixar esse e-book, o link está na descrição do vídeo, ele é totalmente grátis. Então vamos para a nossa resolução. Questão 21. No quintal de uma casa há três árvores frutíferas, uma mangueira, uma jabuticabeira e uma laranjeira. No ano de 2019 foram colhidas nesse quintal 160 frutas. Então temos aí mangueira, mais jabuticabeira, mais laranjeira, ao total de 160 frutas. Das quais 55% são jabuticabas. Então aqui nas jabuticabas nós temos que 55% do total de 160 corresponde ao que foi colhido. Então vamos calcular. 55 sobre 100 vezes 160. Zero vai com zero. Aqui eu vou simplificar. 55 e o 10 eu vou dividir por 5. Vai ficar 11 vezes 16 sobre 2. 16 dá para dividir por 2. 11 vezes 8, 88. Então temos aqui 88 jabuticabas que foram colhidas. E um quarto foi de laranja. Então aqui nas laranjas você vai colocar um quarto de 160. Quanto é que é um quarto de 160? É 160 dividido por 4 que vai dar 40. Então foram colhidas 40 laranjas e 88 jabuticabas. Então quantas mangas foram colhidas nesse quintal aí, nessa casa? Você vai fazer o seguinte, você tem aí o total de 160 e você vai subtrair 88 jabuticabas menos 40 laranjas. Então o que sobrar disso aqui, que vai ser 32, é o total que você tem de mangas. Coloca aqui, 32 mangas. Aí ele diz o seguinte, o diâmetro das jabuticabas varia entre 20 e 30 milímetros e o diâmetro das laranjas varia entre 80 e 100 milímetros. Informação que não vai ser utilizada. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Uma receita de bolo que requer uma manga, 5 jabuticabas e 3 laranjas pode ser feita mais de 15 vezes. Então para a gente verificar se dá mais de 15 vezes, a gente multiplica esse número aqui da receita por 15. 3 vezes 15, 45. Então para fazer 15 receitas, eu vou precisar de pelo menos 45 laranjas. 15 vezes 5, 75. E 15 vezes 1, 15. Então eu vou precisar de pelo menos 15 mangas, pelo menos 75 jabuticabas e pelo menos 45 laranjas. Mas note que como no meu quintal foram colhidas 160 e eu tenho apenas 32, ó, tenho 32 mangas. Então eu tenho 15 nesse conjunto, tem, tá ok. Agora lá na jabuticaba, jabuticaba eu vou ter colhido aqui 88 e para fazer 15 receitas eu vou usar 75. Agora laranjas, para fazer 15 receitas eu preciso de 45 laranjas, mas no meu quintal eu só colhi 40. Então é impossível você com 40 laranjas fazer a quantidade de receitas que ele está propondo aqui. Então esse item é um item que está errado. Questão 22. Instituto OCP. Bruno, Caio e Felipe foram convidados a participar de uma venda de uma ação entre amigos. Alguns números de um bloco já estavam vendidos, mas eles não verificaram quantos ainda restavam. Bruno fez a seguinte proposta. Então vai para a proposta. A primeira proposta aqui é do Bruno. Olha só o que o Bruno falou. Eu vendo um quarto dos números. Então o Bruno vai vender aqui um quarto dos Brunos. Bruno, um quarto do total de X. Caio vende um terço do que restar. Então quanto é que vai... Como ele não sabe quanto é que tem ainda, eu vou chamar de X. Então é um número hipotético. O Bruno disse que quer vender aqui um quarto de X. E falou que o Caio tem que vender um terço do que restar. Então Caio, ele vai vender um terço de três quartos. Porque se Bruno vender um quarto, ainda tem três quartos para serem vendidos. Então vai dar aqui um quarto de X. E finalmente Felipe vende os números restantes. Então temos aqui Felipe. Vai vender o restante. O que é o restante? Se Bruno vendeu um quarto... Vamos marcar aqui com... Marcar texto. Bruno vendeu um quarto. E Caio vendeu um quarto. Quanto que você ainda tem para vender? Você tem dois quartos. Você ainda tem aqui para vender dois quartos de X. Ou você pode representar como meio de X. Imagina que você tem aí uma quantidade de X dividida em quatro pedaços. Aqui você tem Bruno. Bruno vendeu um quarto. Aqui você tem Caio. Caio também vendeu um quarto. E sobrou aí para o Felipe vender. Nesse caso dessa divisão feita da proposta do Bruno. Sobrou aí para ele vender dois quartos. Ou metade ainda que seriam esses dois bloquinhos. Metade da divisão. Essa foi a primeira proposta. Aí depois o que acontece? O Felipe não quis. Ele retrucou. E aí ele diz. Não é justo. Eu vendo um terço dos números. Olha só o que ele quer fazer. Então a segunda proposta. Felipe. Felipe diz. Olha eu vendo um terço dos números. Bruno vende metade do que restar. Então o Bruno. Você vai escrever desse jeito. Meio. Que é a metade. Vezes o que restou. Que é dois terços. Dois terços de X. Então o Bruno aqui vai vender. Um terço de X. E finalmente Caio vende os números restantes. Então Caio. Ele vai vender aqui. Se você tem. Bruno vendeu um terço. Felipe vendeu um terço. Bruno vendeu um terço. Então restou para Caio também. Um terço de X. Então imagina que você tem aí. Nessa divisão feita por Felipe. Que parece ser mais justo. Ele vende um terço. Aqui é o Felipe. Depois o Bruno também vende um terço. E o que vai sobrar. Vai sobrar um terço. Para o Caio vender. Então todo mundo vende a mesma quantidade. Com base nisso. A gente vai ler as alternativas do texto. E ver quais estão corretas. Na proposta de Felipe. Que é essa proposta aqui. Proposta de Felipe. Todos venderão a mesma quantidade de números. Isso é verdade. Então. Esse item aqui. O 1 é um item que está correto. Na proposta de Felipe. Bruno venderá mais do que. O número de Caio. Então o 1. Entra em conflito com o 2. Então o 2 está errado. Vou marcar um X aqui. Na proposta de Bruno. Agora a gente vai lá para a proposta do Bruno. Olha o que acontece. O Felipe venderá o dobro. Dos números vendidos por Caio. Então. O Caio aqui vai vender. 1 quarto de X. E o Felipe vai vender 2 quartos de X. Então. Exatamente. É o que ele está dizendo. O item 3. É um item que também está correto. Vai para o item 4. Na proposta de Bruno. Ele e Caio venderão a mesma quantidade. Então. Tanto o Bruno quanto o Caio. Estão vendendo aí o que? 1 quarto. Então. A quantidade é igual. O item 4 está correto. Então. 1, 3 e 4 está correto. A alternativa correta da questão. Vai ser a letra E. Questão 23. Considerando o número 2,2111. Podemos afirmar que ele é equivalente a. Então. Nós vamos pegar essa dízima periódica aqui. Composta. E nós vamos encontrar a fração geratriz. Só que aqui eu tenho dois inteiros. Então. Eu posso representar assim. 2 mais 0,2111. E assim sucessivamente. E aqui esse 0,2111. Eu posso representar assim. 2 mais 0,2. Mais 0,0. Infinitamente aí. O número 1. E aí. Esse 0,2. A gente coloca na forma de fração. Dá dois décimos. Mais a fração geratriz. Desse número aqui. 0,01 infinitamente. Então. Eu já sei que vai ter que começar. Com 2 mais 2 décimos. Então. Ou vai ser aqui. A letra A. Ou vai ser a letra B. Como que eu faço para. Gerar a fração. Geratriz. Que deu essa dízima aqui. Eu vou fazer aqui em cima. Tá. Eu tenho aí. 0,011. Infinitamente. Então. Aqui eu vou. Vou fazer de duas formas aqui. Bem interessante. Uma forma bem interessante. Você vai pegar esse número aqui. Até onde chegar o período. Então. A gente vai escrever aqui. Até o. Até o 1. Nós temos. Escreve até esse ponto aqui. Que é onde começa a tua repetição. A tua repetição foi até o 1. Tudo bem. 0,001. Deu 1. Menos. Até antes da repetição. Como aqui é tudo zero. Vai ser menos zero. Dividido. Quantos. Quantos. Períodos você tem aqui. A tua repetição tem quantos algarismos. O número 1. Ele só é um algarismo. Então. Você vai colocar um 9. E entre. Entre. A vírgula. E o teu número que está se repetindo. Você também tem um algarismo. Eu não estou colocando o número zero. Eu estou colocando um zero aqui embaixo. Porque tem apenas um algarismo. Se tivesse dois algarismos separando. Seriam dois zeros. Aqui como é um número só. Só o número 1 que está se repetindo. É só um 9. Mas por exemplo. Se tivesse 12, 12, 12, 12. Aí seria 99. Porque seriam dois algarismos. Então aqui é 1 sobre 90. Só que olhando para a questão. Eu tenho 2 mais 2 décimos. Mais 1 sobre 90. E lá não tem. Por que não tem? Porque um desses dois aqui. Um desses dois pacotes. Vai dar exatamente 1 sobre 90. E é o que a gente vai fazer. A gente vai destrinchar. Para verificar qual dos dois dá 1 sobre 90. Então. Aqui eu tenho uma multiplicação. Primeiro eu vou resolver essa fração. Essa parte aqui de baixo. Então resolvendo aqui. Vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado. Que é 100. Vezes 1. Sobre. 10 vezes 1. 10 menos 1. 9. 9 décimos. Como aqui eu tenho uma divisão de fração. Vai ficar 1 sobre 100. Vezes. 1. 1. Que multiplica 10 sobre 9. Então. 0 vai com 0. Aqui. 0 vai com 0. Aí eu vou ficar com 1 vezes 1. Vezes 1. 1. 10 vezes 9. 90. Então eu estou vendo que esse pedacinho. Na letra A. Esse pacote aqui. Esse pacote todinho. Corresponde. A 1. Sobre 90. Que é justamente o que eu preciso. Então a alternativa correta na questão. Vai ser aqui a letra A. Questão 24. Considere a seguinte informação. Apresentada pela Unicef e publicada em alguns jornais em meados de outubro de 2019. 1 em cada 3 crianças sofre de desnutrição ou sobrepeso no planeta. Então você tem aí. Quando você tem um grupo que tem 3 crianças. Tem um grupo com 3 crianças. Uma dessas crianças aí. Ela vai estar aí sofrendo ou desnutrição ou sobrepeso. Então você tem aqui 1 terço. E aí você vai ter 2 terços que não se enquadram aí. Ela nem está sofrendo desnutrição nem sobrepeso. Com base nessa informação é correto afirmar que. No planeta o número de crianças que sofrem desnutrição ou sobrepeso é. Letra A. Metade do número total de crianças? Não. Não é metade. Ele é 1 terço. Então está errado. 1 quarto do número total? Também não. É 1 terço. Metade do número de crianças que não sofrem desses males. Aqui teria uma separação. Desses males. Então a quantidade que não sofre. Vou colocar só assim. Não sofre. Ela é igual a 2 terços. Como que eu encontro a metade desse número? É só multiplicar por 1 sobre 2. Quando você multiplica o número por 1 meio. Você está encontrando a metade dele. Então aqui vai ficar 1 terço. O que a questão está dizendo? Que o número de crianças. Deixa eu colocar aqui um marca texto. O número de crianças que sofrem de desnutrição ou sobrepeso. Que nós vimos aqui. É 1 terço. Ele é metade do número de crianças que não sofrem. Número de crianças que não sofrem. 2 terços. Quanto que é a metade de 2 terços? Metade de 2 terços é 1 terço. Então é exatamente o número que nós temos. Então realmente 1 terço. Ele corresponde a metade do número de crianças que não sofrem desses males. Então a alternativa correta da questão. Vai ser a letra C. Questão 25. Uma verba municipal foi dividida para 3 escolas de um município. A escola A recebeu a quarta parte da verba. A escola B recebeu 2 terços do valor não recebido pela escola A. Então a escola A recebeu 1 quarto do total que eu vou chamar de X. A escola B recebeu 2 terços do valor não recebido pela escola A. Então 2 terços de 3 quartos. Porque se A recebeu 1 quarto. Imagina você dividiu aqui em 4 pedaços. O A recebeu 1 quarto. Tudo bem. Então quanto é que sobrou ainda? 3 quartos da verba. Então 2 terços de 3 quartos. Nós vamos contar aqui 3 com 3. 2 dividido por 4 dá 2. Então ficou metade. Aí ele diz o seguinte. E a escola C recebeu o restante. Então nessa continha aí. Se a gente fizer graficamente. Nós temos o seguinte. A escola A recebeu 1 quarto. Certo? A escola B recebeu metade. Certo? Metade vou colocar aqui. Metade vai ser 2 bloquinhos desse. 2 bloquinhos desse aqui. Eu poderia ter colocado aqui antes de simplificar. Que a escola B recebeu 2 quartos de X. Então se ela recebeu 2 quartos de X. Ela recebeu a metade. Vamos marcar aqui certinho. Escola B. 2 quartos de X. Isso aqui corresponde a B. Então quanto é que sobrou para C? Para o C sobrou isso aqui. Que corresponde a 1 quarto do total. 1 quarto de X. Como que a gente faz também se a gente quiser somar? A gente somaria assim. Escola A mais escola B. 1 quarto de X mais meio de X. Ou ao invés de usar o meio novamente. Eu reforço que a gente pode colocar assim. 2 quartos de X. Que aí seria até mais fácil de visualizar. Que dá 3 quartos de X. Então se deu 3 quartos de X a soma dos dois. Para a escola C. Sobrou apenas 1 quarto do total. Como ele fala que 1 quarto é 1.4 milhão. Então você vai fazer assim. 1 quarto que é o que a escola C recebe. 1 quarto de X. É 1,4 milhão. Então nosso X. 4 vezes 1,4. 4 vezes 4,16. Bota o 6. E vai o 1. 4 vezes 1,4. E o 5. 5,6 milhões. Alternativa correta. Letra A. O valor total da verba municipal dividida foi. Então o valor total é o nosso X. O nosso X vale 5,6 milhões. Questão 26. Uma escola tem aulas no período matutino e vespertino. Nessa escola estudam 400 alunos. Então já sei aqui que ele me deu um número total de 400 alunos. Tendo o número de alunos no período vespertino. Igual a 2 terços do número de alunos do período matutino. Então lá no matutino nós temos o número X. No vespertino nós vamos ter 2 terços de X. Tomando o que eu tenho no matutino com o que eu tenho no vespertino tem que me dar aí 400 alunos. Então eu consigo descobrir agora quantos eu tenho no matutino e automaticamente também o do vespertino. Como que a gente vai fazer aqui? 3 vezes X, 3X. 3X com 2X. 5X sobre 3 é igual a 400. X é igual a 3 vezes 400 sobre 5. 400 por 5 vai dar 80. 3 vezes 80, 240. Então já sei que no meu matutino eu tenho 240 alunos e consequentemente no meu vespertino eu vou ter 160 para que a soma dos dois dê os 400. A razão entre o número de alunos do período vespertino e o número total, razão é divisão pessoal. Então a gente quer uma divisão entre os números do vespertino, que é 160, e o total que é 400. 0 vai com 0, simplifica agora aqui, podemos simplificar aqui por 2, vai dar 8 sobre 20, depois por 2, 4 sobre 10, e por 2 novamente, 2 quintos. Eu gosto de ir simplificando aos pouquinhos, por 2 até quando der, depois por 3 se for o caso, e chegar no valor final de forma tranquila. Alternativa correta da questão, letra C. Questão 27. Um digitador precisa cadastrar todas as empresas comerciais de uma cidade. No primeiro dia, então lá no primeiro dia, ele cadastrou 2 sétimos do total. Então, o primeiro dia foi 2 sétimos de X. No segundo dia, eu vou colocar aqui segundo dia, o digitador conseguiu cadastrar a metade do total de empresas cadastradas no dia anterior. Toda vez que for metade, você faz assim, metade do dia anterior. Quanto é que é o dia anterior? 2 sétimos. Metade de 2 sétimos vai dar 1 sétimo de X. Então, no primeiro dia, ele cadastrou 2 sétimos de X e no segundo dia, ele só cadastrou 1 sétimo de X. Então, se a gente pensar em um valor dividido por 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No primeiro dia, ele cadastrou 2, 2 de um total aqui de 7. E no segundo dia, isso aqui corresponde ao primeiro dia, no segundo dia, ele cadastrou apenas 1 sétimo. Então, o que acontece? Nos dois dias de cadastramento, o digitador cadastrou 4 sétimos do total? Não, ele cadastrou apenas 3 sétimos. 2 sétimos de X mais 1 sétimo de X. 3 sétimos do total. Então, esse item está errado. Ainda resta mais da metade das empresas a serem cadastradas. Verdade, ó. Restam ainda para cadastrar 4 sétimos do total. 4 sétimos de X. Então, o item B é o item que está correto. Letra C, ainda restam menos da metade. Mentira, porque eu tenho aqui 4 de 7. Nos dois dias de cadastramento, o digitador cadastrou exatamente a metade. Não, ele cadastrou 3 sétimos. Então, também está errado. Questão 28. Analise os itens a seguir sobre frações e, em seguida, assinale a alternativa correta. Efetuando a operação 2 terços mais 5 quartos, você vai encontrar 23 sobre 12. Vamos fazer. Tira o MMC entre 3 e 4, que dá 12. Já está batendo aqui o MMC. 12 por 3 dá 4. Vezes 2, 8. 12 por 4 dá 3. Vezes 5, 15. E aí, eu tenho 8 mais 15, 23 sobre 12. Então, o item 1 é um item que está correto. Fazendo a operação. Então, agora nós temos a multiplicação. 3 quintos vezes 2 oitavos. Nós vamos encontrar 6 sobre 40. Simplificando aqui, daria 3 sobre 20. E não 10 sobre 24, como proposto aqui no resultado. Simplifica aqui em cima e embaixo por 2. E aí, depois não tem como mais. É a fração irredutiva. Esse item está errado. E o item 3, nós temos o seguinte. É a operação de divisão. Então, quando eu tenho divisão de frações, eu conservo a primeira e aí eu transformo essa divisão em uma multiplicação. Multiplico pelo inverso da segunda. Transformei essa divisão em uma multiplicação. 3 vezes 9, 27. 7 vezes 4, 28. Então, o item 3 está correto. 27 sobre 28. Dei uma deslocada aí, mas as frações seriam essas. Então, o item 1 e 2 está correto. A alternativa correta aqui vai ser a letra C. Questão 28. A alternativa correta vai ser a letra C. Agora, vamos fazer a nossa questão número 29. Tá certo? Dois colaboradores de um setor de informática de uma empresa são responsáveis por fazer a manutenção dos computadores da empresa. Durante certo período de tempo, um dos colaboradores fez manutenção em 0,26. Aqui teria um tracinho, que é uma dízima periódica, da quantidade total de computadores da empresa. E nesse mesmo período de tempo, o outro colaborador fez manutenção em 0,18 dessa quantidade total de computadores. Tendo restado 110 computadores sem manutenção. Nessa situação, a quantidade total de computadores dessa empresa é igual. Então, aqui eu tenho que ele fez... O primeiro lá fez 26 sobre 99. Nós vamos transformar aqui essa dízima periódica. Como ela tem aqui dois algarismos no seu período, então você coloca o valor 26 e coloca dois noves. Então, 26 sobre 99 vai gerar a minha dízima periódica. Mais 18 sobre 99 desse total. Então, o primeiro fez 26 sobre 99 de x, que é o total, e o outro fez 18. E esse daqui vai fazer o que falta. Essa parte aqui, 110 computadores sem manutenção, esses 110 computadores correspondem à fração restante. Como assim fração restante? Olha, já foi feito aqui, 26 com 18 dá 44. 44 sobre 99 de x. Então, quanto é que falta ser feito ainda? Qual é a minha fração restante? Você pega o 99 e subtrai o 44. 5, 5. Então, significa que esses 110 computadores correspondem a 55 sobre 99 do total. Então, aqui eu tenho 110. Então, eu consigo, através dessa fração, que ele me dá o valor de computadores, descobrir qual é o meu total, que eu chamo de x. x vai ser 99 vezes 110 sobre 55. Então, x vai ser 99 vezes 2. x vai ser igual a 198. Alternativa correta, a letra é. E a questão número 30 diz o seguinte. Julgue o item. Suponha-se que, em um bairro com 1.800 crianças, então aqui nós temos 1.800 crianças no total, 1.260 tenham sido vacinadas contra sarampo. Sendo assim, em um grupo de 10 crianças, 7 foram vacinadas. Olha só. Presta atenção que aqui eu tenho o número de crianças vacinadas contra sarampo. E aqui ele me dá uma relação de crianças que foram vacinadas. Olha só que questão, que pegadinha da questão. Quando a gente faz aqui 1.260 sobre 1.800, como a gente quer aqui em porcentagem, a gente multiplica por 100. Zeros, vão com zeros. Aí eu vou ficar com 1.260 dividido por 18. Aqui vai dar 70%. Mas preste atenção. 70% do total foram vacinadas contra sarampo. E aqui ele coloca que, em um grupo de 10 crianças, 7 foram vacinadas, atingindo 70%. Eu não posso garantir isso. O que eu posso garantir é que, nessa proporção de 1.800 crianças, quando eu vacino 1.260 contra sarampo, corresponde sim a 70%. Mas eu não posso garantir que, em um grupo de 10 crianças, 7 foram vacinadas, porque aqui ele não diz qual a vacina. Aqui ele me dá a vacina, que é o sarampo, contra sarampo. Mas, na hora que ele faz a afirmação, ele não expõe qual é a vacina. Então, eu não vou considerar como correto esse item. É um item que está errado. Bom, eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções. Esse foi o terceiro bloco de resoluções, questões de 21 a 30. E, em breve, eu liberarei o quarto bloco de resoluções com as questões de 31 a 40. Esse e-book tem 100 questões e eu irei resolver todas as questões sobre frações. Então, vejo você na próxima.